Abertura Chega até o Dodô Arrumou para o mano aberto Lá vem cruzamento para a área Nenê Bonilha de cabeça Tocar a bola para o Dodô Já na área Recebeu Bateu para o gol A sombra do Nenê Bonilha bateu para o gol E a bola Nove, primeiro tempo de jogo Olha o torcedor Bonilha bateu Defendeu Diego Alves Defesa A briga aí pelo acesso A batida vem de longe Passa a esquerda do gol Chute Bola bate no Lídio Retoma a posse do Fortaleza Bonilha de longe Tadeu Deixa sair E já faz a cobrança do lateral Para o Tinga Nenê Bonilha Engana bem a marcação Saiu de dois Tocou Para o Wellington Paulista Devolveu para o... Bola tocada atrás Sai jogando o Líger Com o seu companheiro Dezago Jussani Escapa bem Bem o Bonilha Tinga Toca forte No jogo Já chegamos a 37 minutos Bonilha Limpou o Claudinho Dá a bola no ataque Jussani afasta Afasta o capitão do Fortaleza Duas principais chegadas Do time da casa Vamos ver a resposta agora Do Fortaleza Passe atrás Mas a ligação lá na frente Jussani afasta Bem o Bonilha Fugiu da marcação Do Rafael Luz Pialmes Tira da área O Grêmio aluga O campo de defesa Do Fortaleza Que tenta um contra-ataque Que até aqui não veio Olha o que é Se a reserva Se a titular O Grêmio tem um padrão Controla o jogo No segundo tempo Foi controlado Na primeira etapa Vem Osvaldo Enfia Boa bola Pro Quiesa Invadiu Bruno Mendes Contou o lance aqui Com Felipe Pires Lançamento na esquerda Tentando Quiesa Bem mais tá bancando Acho que agora Não vai dar não Tá em campo Tá ali Edinho Bruno Mendes Carpões mesmo Um para cada lado Valeu Lucas Juninho Nenê Bonilha Juninho Chegou bem no lance Bola pro Bonilha Passou Edinho É pra ele O lançamento é pro Veloz Edinho Tá chegou E tá chegando Fortaleza O cruzamento da esquerda Edinho Ajeitou Felipe fez o passe Nenê Bonilha Nenê Bonilha Osvaldo Botou no chão Bruno Silva Nenê Bonilha 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 Tendê Finaliza Terrible Veracruz De 26 Partidos Sin cosechar Una victoria Yendo por el récord De todos los tiempos De 27 Estaré empatado Eles começam a calentar os jogadores e começam a querer manejar o que eles querem para inducer ao árbitro a marcar a falta que querem. Esta campanha por algumas questões chamadas Veracruz, Querétaro e Chivas. Se me explique ou não? Essa saga bem a sacou Edson Garcia, este jovem que volta a rechazar a bola, vem a projeção, vamos ver se ele alcança as pernas por aqui, a Luna, chegou a esse balão e quase se fractura Háviles Surtado Pésima recepção Tras errores E daí é o que está, a o que conlleva esse cúmulo de errores Acá um al área, lhe diz Luna, recortou o perfil A bancada do Castelão para o chão, reclama de pênalti Da Série B, quatro são fora de casa Guilherme dá a saída Tomás William perdeu, bora de... Bater com o pé esquerdo Ele foi travado e o contra-ataque é do Tomás É do Paysandu Marcinho foi driblado O Mike não passa pela Mar... Forrador Ficado ali pelo Marlon Tenta a parede, cobertura do Leandro Leite Reforte com o time do Brasil Entra, sai pro jogo com o Diego Miranda Giro bonito, mas teve o desarme na bola e sem falta Sete minutos Segundo tempo Todo mundo na boca do gol Galhardo cruzou Primeira trava e Bonilha Tira de cabeça a sobra do Pepe Dominou, pé direito Bateu com o desvio Briga no alto Insiste o Flamengo Lá vem o Flamengo na tentativa do Lucas Silva Esse é o Gabigol E o Flamengo ganha descanteio Flamengo é muito forte no jogo Está valendo agora Vem a bola do Guga Vem o Bonilha, tirando ali Hugo, é rápido Pra cima do Tinga Vem fumaça aí O Tinga não dá o combate O Hugo dá o passo errado Acelerou do lado direito Ele quer que é o outro Puxa a marcação Trabalhou pra trás Cruzamento do Emersiola Na grande área, pro Michel Já cresce falando É o jogo pela frente A bola rola até 50 Cruzamento feito na grande área Dino Colégio estabeleceu Reforte do Zagre Agora vem aqui para o Kevin Com o peito Ele ajeitou E ajeitou mal Novo é o Giancarlos Ele está mais uma vez ali na bola parada No cruzamento Subiu a marcação do Nenê Bonilha Se tem a marcação tirando por ali com o Jussani Giancarlos saiu da marcação do Marlo Botou na frente Boa antecipação do Bonilha Ainda Alemão Pediu no meio do Daniel Costa Alemão Para cima da marcação Um bom bonito Tocou A chance do gol A bola não entra O gol por isso Tiene que seguir buscando o arco rival do Equipo de Los Tuzos E o faz E o está fazendo Já em estes segunditos finales Não se demora Paulito Lopes Em ir por a pelota E como se Não me tocou Não me tocou É mais A mi Robert Toño Me dirige No azul É certo Nos últimos partidos Que eu juguei Com a marcação Estás peleando umas instancias Esta magnitud La intensidade É o que menos deve ver Então É por aí Se move Cardona Franco se quita A 1 Agora toca Guzmano chega Buen esforço En defensa É que por allá Se o equipo É que por aí É que por aí É o tipo